Olha só o que eu acabei de receber. Gente, é muita felicidade, porque são anos, né, de dedicação. Então, é um baita de uma satisfação, uma baita de uma satisfação mesmo, de verdade, receber. É emocionante até. Vamos ver. Ai, que linda. Ai, que delícia. Ah, que legal. Filma aí, Brana. Uau. Olha ela aí. Que linda. Uau. Que maravilha. Ai, que delícia. Gente, é muito bom. Quer que levante? É muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Quem sabe a gente ganhe mais uma, né? Eu acho que demora um pouco, mas nada é impossível. A gente vai se dedicar pra isso, né, Bruno? A gente vai se dedicar ao máximo pra conseguir mais uma. Aquela de um milhão. Linda. Obrigada, gente. Obrigada de todo o coração por vocês terem assinado o canal, tocado o sininho lá, por vocês assistirem os vídeos, por vocês darem os likes. A gente vibra, a gente se empenha bastante, mas cada like que vocês dão lá, cada vez que vocês assistem, que retornam pra gente, olha, uma satisfação muito grande. Tô dividindo com vocês, tá? Obrigada, gente. De coração. Obrigada, gente. Obrigada, gente.